Música Pessoal, Terceiro Canta São João, aqui em Taruação, estou aqui com a Mônica Botelho, da Energiza, patrocinadora do evento, um momento especial, Energiza de parabéns, porque contribui com a cultura sempre, né Mônica? Boa noite, fala pra gente desse momento que nós estamos vivendo aqui. Boa noite a todos, realmente é com muito orgulho que a Energiza patrocina esse evento, porque São João, no caso Taruaçu, que é um distrito, é uma cidade com a qual a empresa tem muito carinho, foi uma das primeiras quatro cidades eletrificadas pela antiga Companhia Força Luz Cataguase de Poldina. Então, de modo que, assim, São João não está só no nosso coração, mas a nossa memória afetiva, como uma cidade importante dentro da nossa área de concessão. Então, assim, é um prazer enorme, eu fui procurada pelo grupo da Prefeitura nessa última gestão agora, tanto pelo Ricardo, quanto pelo Sebastião, e a gente vem estreitando relações, esse é o primeiro ano que a gente participa mais forte, mas a ideia, inclusive, é ampliar e desenvolver um trabalho melhor ainda nessa área da música aqui em São João. A gente montou até um grupinho de trabalho que faz parte, algumas pessoas estão ligadas à música, com o intuito de fortalecer ainda mais o festival. Enfim, para a Energiza é um enorme prazer, e para mim, como gestora de cultura, como uma pessoa que milita na área da cultura, é realmente muito prazeroso a gente poder estar aqui num sábado à noite, e lembrando o quanto que a música, a arte, a redentora, mesmo nos tempos sombrios e difíceis que a gente está vivendo, você poder usufruir, você poder compartilhar do momento desse, é realmente muito agradável, muito, vamos dizer, prazeroso. Isso é o que faz a vida ser significativa e boa, né? A Energiza também sempre presente aí, em Piacatuba também. Vai acontecer agora o festival, né? Claro, o festival acontece agora entre os dias 25 a 28. E está aí com várias atrações, inclusive está aqui comigo em Piacatuba, a Maria Lúcia, que é a produtora do festival, ela está até me esperando ali, ela veio aqui pra conhecer essa iniciativa também, ela já conhecia Taruaçu, e de fato é assim, a gente está muito contente, muito feliz, e a gente vem investindo em projetos dessa natureza, em comunidades, e principalmente nos distritos, eu acho que isso fortalece os distritos, Piacatuba também é um distrito de Leopoldina, e as pessoas estão em busca disso aí, da simplicidade, do lugar pequeno, do aconchego, né, da cidade pequena, de interior, e isso são belezas, lindezas que a gente tem, que a gente deve, de uma certa maneira, promover, e assim a gente se sente fazendo o nosso papel, a nossa obrigação também. Olha, é a Energiza sempre trazendo luz, e agora para a música são joanenses aqui. Exatamente, estamos muito felizes e esperamos que seja uma parceria duradoura. Mônica, uma boa noite, vamos assistir agora um belíssimo show aí, com o João Bosco e o Dudu Lima Trio, e tantos músicos que aqui estão presentes. Parabéns para você, parabéns para a Energiza, e olha, o povo sai ganhando. Muito obrigada, obrigada pela presença de todos, eu acho que é importante a gente fazer essas coisas, e promove esses eventos, contando com a presença do público, então quando o público comparece, é o nosso maior presente. Então, boa noite para todos, e muito obrigada aqui pelo bate-papo. Eu estou aqui com a Mônica Botelho, da Energiza, patrocinadora oficial aqui do evento. Uma boa noite, um bom show. Obrigada.